DJ Victor Eu sou criminoso, pra ela eu sou Pra essa bandida falar de amor O que que foi que impactou? Fala pra mim pra ver se eu vou O relógio é o bicho, a cor da corda reluzenta O neguinho cheiroso mais pra frente O pataco descende em todo o bolso Vou pro cão da Lala que é diferente Ela chega perto, ela se aproxima Quer desmontar minha disciplina Se dá certo, segundo pra danada Ela aproveita a besta e senta em cima A liga dos parceiros vai cantar, cantando E pelo morro não vai se trombar De primordial, forte e sincero As engrenagem não pode parar Que nós cega o trecho na louca vida Na contramão dessa menina Que tá querendo vir falar de amor Mas não vejo ver, tá bom pra mais O jeito que nós cega assim Tá bom demais Tá ligado que o jeito que nós vive É muito sagaz Só que ela gosta dos vidas louca Sai dessa garota Sai dessa garota O jeito que nós cega assim Tá bom demais Tá ligado que o jeito que nós vive É muito sagaz Só que ela gosta dos vidas louca Sai dessa garota Eu sou criminoso, pra ela eu sou Pra essa bandida falar de amor O que que foi que impactou Fala pra mim pra ver se eu vou O relógio é o bicho A cor da corda reluzente O neguinho cheiroso mais pra frente O pataco descende em todo o bolso O fruco da lalaca é diferente Ela chega perto, ela se aproxima Quer desmontar minha disciplina Se dá certo, segundo pra danada Ela aproveita a besta e senta em cima Na lille dos parceiros vai cantar Cantando e pelo murro não vai se trombar De primo dia um forte sincero As engrenagem não pode parar E nós cega o trecho na louca vida Na contramão dessa menina Que tá querendo vir falar de amor Mas não vejo ver Tá bom demais O jeito que nós cega assim Tá bom demais Tá ligado que o jeito que nós vive É muito sagaz Só que ela gosta dos vidas louca Sai dessa garota Sai dessa garota O jeito que nós cega assim Tá bom demais Tá ligado que o jeito que nós vive É muito sagaz Só que ela gosta dos vidas louca Sai dessa garota DJ Victor A nós aí DJ Victor Eu sou criminoso Pra ela eu sou Pra essa bandida falar de amor O que que foi que impactou Fala pra mim pra ver se eu vou O relógio é o bicho A cor da corda reluzente O neguinho cheiroso mais pra frente O pataco descende em todo o bolso Vou procurar lá lá que é diferente Ela chega perto Ela se aproxima Quer desmontar minha disciplina Se dá certo Segundo pra danada Ela aproveita a besta e senta em cima Da lille dos parceiros vai cantar Tantando em pelo morro não vai se trombar De primordial um forte sincero As engrenagem não pode parar Se nós segue o trecho na louca vida Na contramão dessa menina